Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com os assuntos do Vitória que vem acontecendo atualmente. Sim, jogadores que vão ficar livre no mercado, Pato não vai renovar com São Paulo. Eu sei que esse assunto já foi tema que muita gente não gosta, mas Pato livre no mercado. Porque o Vitória não fazia um contrato com ele de produção, ele ganhava pelo que ele produzisse. E aí não seria uma boa testar Pato no campeonato baiano na Copa do Nordeste? Ou para vocês não seria uma boa contratação? Deixa o like aí, se inscreva, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.